Drenos servem para escoar líquidos de um lugar para o outro. Na construção civil, são canais através dos quais se retira o excesso de água dos terrenos. Na medicina, são aqueles tubinhos de plástico, borracha ou silicone usados para conduzir secreções como pus e sangue para fora do corpo. No primeiro caso, viabilizam o uso da terra. No segundo, cumprem função ainda mais importante, salvar vidas. Infelizmente, nem todo dreno é útil assim. Alguns são bastante maléficos, atrapalham mais do que ajudam. É o caso daqueles que drenam toda a nossa energia. Sem meias palavras, é o caso daqueles que se aproximam de nós para minar nossa vontade de lutar. Quem nunca conheceu uma pessoa meio vampira, do tipo que parece para sugar toda a energia essencial à sua volta? Quem nunca teve que lidar com resmungão e derrotista? Alguém absolutamente incapaz de ouvir e ao mesmo tempo hábil para tirar a paz dos outros e fazê-los perder o seu precioso tempo? Quem de nós nunca conviveu com um parente ou um amigo cuja maior habilidade era abalar a nossa saúde física e mental? Gente assim esgota nossa força, acaba com nosso ânimo, mata nossa vitalidade, nos deixa secos, nos abandona a míngua. Se você convive com pessoas como essas, saiba que gerenciar sua relação com elas é sua missão. Se você quer preservar seu vigor e principalmente sua paz de espírito para continuar perseguindo os seus sonhos que lhes são mais caros. O risco de não afastar de si essas pessoas é terminar concordando com tudo o que elas impõem e de repente se ver afogado de aborrecimento, estresse e sobretudo desânimo. Quem entra nesse parâmetro logo atola, torna-se ainda mais vulnerável aos perigos ali em torno. Refém das circunstâncias, vai esquecendo a própria essência. Ou seja, enquanto você não se livrar dos drenos que expulsam de sua alma tudo o que há de melhor nela, você mais perderá do que ganhará. Tudo bem, alguns sentimentos negativos são sim anormais, dada a nossa condição humana. Mas permitir que eles nos dominem e ditem nossos próximos passos ou a completa ausência deles não é nada razoável. Não há espaço para tolerância aqui, entende? A negatividade que algumas pessoas carregam consigo deve ser expulsa por nós a qualquer custo, ainda que isso signifique alguns rompimentos indispensáveis ao processo de cura. Nossa luta deve ser então contra os drenos que se escondem em inveja, ciúme, decepção, ódio, medo, vergonha, desesperança, ressentimento. A guerra alcança ainda as pessoas que semeiam esses sentimentos em nosso coração. São eles os drenos mais negativos, porque trazem em si uma avassaladora intenção de destruir. Não permita que elas roubem a sua energia e, na sequência, inflamem o sangue que corre em suas veias, de modo a distorcer sua percepção da realidade. Algo que os drenadores de energia, de tempo e saúde têm em comum é o perfil reclamão. Se um deles surgir no seu caminho, uma boa ideia é construir mentalmente uma parede entre vocês. Acredite, os resmungos irão parar por ali, não chegarão até você. Também pode ser bom criar o hábito de confrontá-lo, perguntando o que fará para resolver o problema de que tanto reclama. Nessas horas, convém pressionar os botões da paciência, da sabedoria, da justiça e da humildade. Para lutar contra a negatividade dos drenadores, evite ainda se comparar com terceiros e até consigo mesmo em situações diferentes. Afinal, em outras situações, as decisões e escolhas também seriam diversas. Agindo assim, é possível minimizar os níveis de estresse e maximizar a sensação de autorealização. O resultado? Mais felicidade, maior positividade e saúde física e mental em dia. Agora, se for para manter alguns drenos, que sejam aqueles destinados a expulsar sentimentos nada nobres como raiva, ansiedade e desejo de vingança. O autocontrole é indispensável, pois permite enxergar que é moralmente bom independentemente das circunstâncias. E não tente controlar o incontrolável. Se alguém é incontrolável, qualquer tentativa de controle resultará em fracasso e desse ocorrerá sofrimento. Haja de acordo com os próprios valores, independentemente do que aconteça. Limpe-se da negatividade com as energias positivas da compaixão, da coragem, do perdão, da fé, da solidariedade, da temperança e da prudência. Vamos juntos com o alerta ligado para analisarmos o que são drenos bons, ruins e indiferentes. Faça o melhor com o que estiver em seu poder. Algumas coisas estão ao nosso alcance e outras não estão. Mas você é quem decide o que deve ser feito e em qual caminho sua vida vai trilhar. Só depende de você. Escreva aqui embaixo alguma frase ou palavra que mais te chamou a atenção neste vídeo.